Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, gente, eu estou aqui no Murder com essa skin aqui bem linda, gente, que é a minha skin de verão. Sim, já estou preparado para o verão, viu, Murder? Inclusive, já pode atualizar, que eu já estou aguardando ansiosamente por essa atualização já há um bom tempo. Gente, juro para vocês, eu acho que a atualização de verão foi uma das melhores atualizações do Murder, velho. Acho que do ano passado foi a melhor atualização... Não, do ano passado não. Não, do ano passado a melhor atualização, na verdade, foi a de Natal, mas a de verão do ano passado foi muito, muito boa, foi muito boa. Tomara que esse ano tenha algum evento de novo, né, porque eu estou muito ansioso. Já coloquei até o 7 aqui do ano passado, ó, coloquei esse efeito aqui que é da Páscoa desse ano, porque eu não tinha comprado o efeito, né, ano passado, porque eu não comprava as Game Pass do Murder. Mas enfim, gente, dá uma nota aí nos comentários para essa minha skin que está muito bonita. E a Murder está vindo ali, ó, essa menina aqui, é a menina de óculos, corre dela. Antes de continuar o vídeo, eu queria apresentar para vocês o melhor site de vendas de itens do MM2. Ele se chama Blocks Boom. Lá você pode comprar suas armas e facas favoritas do MM2. E para fazer uma compra, é bem simples. Primeiro, você cria uma conta no site, depois escolhe o item que você quiser, e não se esqueçam de usar o meu código RAI para terem 10% de desconto em todas as suas compras. Caso tenha alguma dúvida, o site oferece suporte por chat. Gente, eu gostei muito, olha, é, inclusive, essa boi aqui, gente, está lá no meu grupo à venda, tá bom? Vão lá comprar ou adicionar como favorito para me ajudar, tá bom, gente, essa boinha aqui. Tá, vou vir para cá, a murder está ali ainda, será que ela matou o cheiro de para cá? Está todo mundo ali em cima, gente, ela não vai subir aí, quando vocês subirem, ela sabe que vocês vão se tacar. Enquanto isso, eu vou procurar a arma por aqui, porque deve estar por aqui. Eu acho que eu estou meio lagado, olha só, as moedas, está demorando sumir quando eu passo pela moeda, olha. Olha isso, não pegou a moeda, eu passei em cima da moeda. Ah, agora acabou a partida. Tá boa, né, GG, bora lá para a próxima. Bora lá, gente, está começando aqui, sou inocente, eita, gente, bora lá. Vamos tentar sobreviver, né, porque o povo desse serve aqui parece ser pro player. Eu acho que eu estou um pouco lagado, porque naquela hora eu estava tentando pegar a moeda, a moeda eu não pegava. Não sei, se eu estiver lagado com ping alto, eu vou trocar de serve depois, né, porque ninguém merece. Gente, sabe o que eu estou achando? Essa atualização de Páscoa não saiu até hoje. Eu acho que assim que ela sair, vai vir a de verão, se for atualizar de verão. Eu até hoje não vi nenhum vazamento, nem nada, assim, então não sabemos se vai ter, né. Eu estou vendo o povo aí postar no TikTok uns vídeos de... Mostrando, sabe, faca de verão do murder, mas é fake, não é real, tá, não acreditem. Por enquanto não tem nenhum vazamento. Quando tem algum vazamento, os youtubers gringos começam a gravar também, entendeu? Eu, inclusive, até... Gente, eu não sei, eu nunca gravei esse negócio aqui de mostrando vazamentos de atualização do murder, mas vocês querem. Eu não sei, se vocês quiserem eu trago esses vídeos, sabe, eu acho bem legal, gente. E a murder tá bem ali matando, ó. Era que... Véi... Ah, a careca! Não, careca! Não! Eu falei que eu tô lagado nesse server? Não, bora trocar de server que o meu ping deve tá muito alto. Bora lá, gente, começou aqui, eu troquei de server e por incrível que pareça eu caí num server de urso, mas o meu ping até que tá bom, gente, tá em cento e pouco, então provavelmente eu não vou morrer de longe, não. Tomara, né, porque o Roblox, gente, ele tá de palhaçada. Até hoje não lançou nosso server brasileiro. A gente fica caindo em server de gringo com muita hitbox, isso é muito chato. Tomara que eu não morra de um quilômetro de distância nesse server aqui. Ó, essa menina aqui é murder, não é? Ela é murder, certeza, tá seguindo muito. Tá seguindo muito! Nossa, eu ia fazer um double jump e não deu certo. Eu acho que é ela. Tem duas gêmeas aqui, como assim? Ah, não, não é elas não, é a guria ali, ó. Ó, vai tacar a faca. Olha isso, o menino tava na frente dela e ela quis tacar a faca aonde? Aonde? E quem tava mais longe ainda, não? É impressionante esse povo. Ela vai matar o xerife, eu acho, eu vou ficar... Eu vou ir pra... Eu vou ir atrás aqui, ó. Vai matar, vai matar? Esse bacon aí parece ser bom, hein? Eita que o bacon lacrou! Eita, a guria ficou até careca. Caiu a peruca dela. Pô, a gente GG, bora lá pra próxima. Bora lá, a gente começou aqui. Agora tamo aqui na mansão. Mapa bem... Bem ruim pra quem é murder, né? Mas pra quem é inocente até que tá ótimo. Eu tô com 10% de chance de ser murder. Tomara que eu seja murder, porque eu tive que trocar de server. Então a minha chance de ser murder zerou um pouco. Tá, não é esse menino. Ele até voltou pra trás, eu pensei que era ele, mas não é. É uma das gêmeas, viu? E eu acho... Será que elas estão de time por serem gêmeas? Não sei. Elas estavam andando um perto da outra aqui. Não se mataram? Talvez sejam. Talvez seja. Vai ser meio difícil saber qual das duas que é murder. Tá, essa daqui, tá? Mas quando elas se misturarem, por exemplo. Ela tá ali com a faga dela pra lançar. A gente vai ficar aqui pra sempre até o tempo acabar, porque eu não vou sair daqui. Ai, já levou um tiro. Gente, essas partes já estão muito ruins. Não é possível. Tá muito ruim. Não, não. Horrível. Bora lá pra próxima. Bora lá, gente. Agora sou o xerife. Tomara que eu lacre, né? Porque eu não tô sendo nada até agora. Tomara que eu não morra. Vamos lá. Já escutei a primeira facada. Ó, foi aqui. Foi aqui. Pera. Ah, essa pessoa ali. Calma, 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 calma. Ela tá de fantasma. Nossa, eu não posso ficar dando mole aqui parado, não. Porque senão ela vai vir invisível. Gente, pera. Eu acho que não deu tempo de carregar já o ghost, não, né? Eu não vou ficar aqui, não. Não vou ficar aqui, não. Deve ficar um pouco longe, gente. Eu tenho que ficar de olho nas moedas, porque as moedas vão sumir se ela tiver de fantasma. Ó, tá ali. Vou atirar só pra garantir, né? Agora eu vou vir pra cá. Ai, tá vindo aqui, né? Gente, eu não sei. Eu odeio esse ghost. É muito roubado esse fantasma. Não, não dá. É muito roubado. Ó, tá com a faca. Mas eu não sei onde é que ela tá, não. Acho que ela ativou o ghost, hein? Não queria falar nada, não. Eu quero ficar longe. Quero ficar perto de onde tem mais pessoas pra dar tempo dela matar. Mas provavelmente ela vai focar e vir atrás de mim se ela ativar o fantasma. Ela lá, ó, ó, ó. É a careca. Vem aqui, a careca. Calma. Ela que ativou. Eu tenho muita agonia desse ghost. Não dá. Vou sair daqui. Não vou ficar perto. Não vou ficar... Queria que tivesse alguém pra expectar pra mim. Olha lá, ó. Nossa, eu errei, cara. Tava em linha reta. Ó, espera aparecer aí. Ativou o ghost. Não ativou? Deu uma sumida. Eu já sumo dali também. Vou ficar longe. Manter distância. Ah, tá ali, ó. Certeza que tinha ativado o fantasma. Aí pega e não ativou. E ativou bem agora. Gente, não dá. Eu odeio esse ghost. Boa, matei. GG. Muito pra player. Bora lá pra próxima que agora eu quero ser murder. Bora lá, gente. Começou aqui. Agora estamos aqui no hotel. Esse hotel cinco estrelas. Muito divo. E eu sou inocente, infelizmente. Tô com 17%. Mas eu acho que na próxima partida eu vou ser murder, gente. Quem confia? Se eu não for, eu não vou nem gravar, entendeu? Eu só vou gravar quando eu for murder agora. Porque, né? Ser só e não ser. Ai, que susto, menina. Careca. Tava bem aqui me esperando com a arma, véi. Que isso? Meu Deus. Que jump skating. Tá, como eu tava falando, eu não vou nem gravar se eu não for murder na próxima partida. Eu quero gravar agora só quando eu for murder. Talvez eu fico aqui umas 30 partidas sem gravar, mas tudo bem. Calma, calma, calma. Murder não agrede. Não agrede. Sai, menina. Sai, menina. Sai. Eu vou morrer de gente de bola aqui. Vou morrer de gente de bola aqui. Sai, menina. Caísca, né, aqui. Meu Deus. Mais boa, xerife. Arrasou. Gente, eu finalmente sou murder com 17% ainda. Mas, assim, foi a última partida que eu era inocente, sabe? Nesse mesmo mapa. Nem pensei de cortar partida nenhuma. Eu já sou murder... Ah, não deu pra me colocar meu efeito de duas facas. A gente vai com esse efeito de uma faca mesmo. Já matei o xerife. E esse menino aqui todo lagado? Meu Deus do céu. Que isso, moço? Que internet é essa? Opa, vai pegar a arma não. Morreu já. Vem aqui. As gêmeas aqui, ó. Vem cá, vocês. Vem aqui. Gente, tá muito lagado esse povo. Não é possível. Ó, o menino vai pegar a arma. Ih, pegou. Não. Oxi. Ele não conseguiu pegar a arma. Como assim, véi? O bom que essa arma aqui... Ela é... Essa faca, no caso. Ela é bem grande. Então, ela tem uma hitbox muito boa. Mata esse hambúrguer. É um hambúrguer ou um sanduíche? Vixe, já acabou. Não, não. Pelo amor de Deus. Quando eu finalmente sou murder, a partida vai lá e acaba rapidinho, gente. Mas, enfim. GG. Mas, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês já fizeram as suas skins de verão, já. Já estão preparados para a atualização do Murder Mystery, gente. Tomara que atualize. Então é isso. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de novo, para não perder nenhum vídeo novo. Um grande beijão para vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.